Música Em momentos de crise, a grande preocupação das pessoas é encontrar soluções para gerir o pouco dinheiro que têm para satisfazer as suas necessidades básicas. Elas precisam de mais informação, formação e orientação sobre como gerir o seu salário e os outros rendimentos para satisfazer as suas despesas, identificando aquelas que são prioritárias. Olá! Hoje vamos abrir um novo capítulo para falar sobre o planeamento financeiro e diferenciar rendimentos de despesas como um primeiro passo para o uso de uma ferramenta muito útil para a gestão das finanças pessoais e familiares. O rendimento é tudo que me faz eu ter um ganho. A despesa é tudo que me faz eu retirar daquele meu ganho para poder cobrir as necessidades que eu tenho. Primeiro tem que fazer uma lista para ver as primeiras coisas necessárias, porque se for assim para o mercado você acaba gastando e volta-se para casa sem nada. Então tem que ter uma lista das coisas mais básicas que precisa. Então o resto vai ser depois. Faço registros na parte da gestão da loja, assim como a própria logística da loja, seguindo também os gastos mensais que faço na alimentação, na qualidade de ser um empreendedor. Então sempre tenho feito uma gestão, um balanço. Sabe de onde vem e para onde está a ir o seu dinheiro? Tem o hábito de apontar o que gasta e de comparar depois com aquilo que ganha? Sabe exatamente em que consiste o seu rendimento? E será que a Maria e o João sabem? Depois daquele meu episódio com o telefone novo, o fogão variado, eu estive a pensar que há muitas coisas que podemos comprar com dinheiro. Mas porque o dinheiro é escasso, não podemos comprar tudo o que queremos. Devemos escolher dentre vários bens, aqueles que são mais importantes. Olá Maria! Fales sozinha? Não, João. Estava a fazer uma reflexão sobre o dinheiro e os gastos. Já que falaste em gastos, Maria, quanto dinheiro gastaste no mês passado? Oh, João! Como é que eu vou saber quanto dinheiro gastei? Não me recordo. Mas sei que foi muito dinheiro e que não deu para comprar tudo o que eu precisava. Mas afinal, quando vais ao mercado não registras aquilo que vais comprar antes de ir, Maria. Não, João. Oh, Maria! É preciso registrar para saber quanto dinheiro gastamos no mês anterior e podermos planificar quanto é que vamos gastar no mês seguinte. Mas, João, a que propósito vem esse assunto? Bem, eu estava a fazer o meu orçamento pessoal em casa ontem e dei conta de quão importante é fazer este exercício, Maria. Não sabia antes quais eram os meus reais rendimentos e quais eram as minhas reais despesas. Posso falar de rendimentos e despesas? Qual é a diferença entre os dois? Ah, rendimentos ou receitas, Maria, são os ganhos em dinheiro ou gênero que obtemos como fruto de algum investimento ou uma remuneração de uma atividade comercial, produtiva ou laboral. Estou a falar do salário, mas há também as comissões de venda, subsídios, juros sobre as nossas contas de poupança ou a prazo nos bancos e outras. Já as despesas ou gastos consistem na utilização de dinheiro para a compra de bens ou objetos. Por exemplo, casa, carro, comida, etc, 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 etc. E outras coisas, Maria. Ou pagamento de serviços como energia, água, propinas escolares e muitas outras coisas. Ah, já estou esclarecida, João. Lá em casa temos muitas despesas. A conta de água, energia, o rancho do mês, a escola das crianças, transporte. Minha cabeça até dói só de pensar, João. Maria, Maria, Maria. Nunca tiveste o hábito de parar para pensar nos teus rendimentos e despesas de fazer uma planificação? Nunca, João. E talvez por isso o dinheiro não chega, porque não faço uma boa planificação. Não tenho controle das finanças da minha família. Maria, tens que começar a ter o hábito de fazer um orçamento familiar. Que despesas devo considerar para este orçamento? Será que até cebola e o limão que compra ao longo do mês, o dinheiro que paga o salão de cabeleireiro deve entrar? Sim, Maria. Despesas são despesas e custam-nos dinheiro. Eu tinha a ideia que só tínhamos que colocar as despesas fixas, ou aquelas que temos todos os meses, como a conta de água, a propina da escola das crianças, a prestação do empréstimo no banco. Para além dessas despesas fixas, devemos colocar todas as despesas variáveis, que dependem de nós, Maria. Por exemplo, o rancho, as recargas de celular, o vestuário. Epa, são muitas coisas, Maria. E, João, acho que amanhã mesmo vou começar a fazer o orçamento da minha família. Isso. Mas vou precisar da tua ajuda. Maria, terei muito gosto. Mas, olha, não te esqueças de separar algum dinheiro para as tuas poupanças também. E você? Sabe quanto e como gasta o seu dinheiro? Todos os meses, o que consome a maior parte do seu rendimento. Sabe quanto já pagou de juros este ano? Você planifica os seus gastos e a sua poupança. Quando planeia, com o microplaneamento, o controle e o planeamento financeiro, bem como o registro de todos os rendimentos e despesas, ajudam a obter respostas para estas e outras perguntas. E como? Fazendo um orçamento familiar. Vamos às dicas da semana. Ponha em prática. Comece a elaborar o seu orçamento pessoal, familiar, alistando todos os seus rendimentos e todas as suas despesas. O orçamento vai ajudá-lo a Conhecer a sua realidade financeira, escolher os seus projetos, fazer o seu planeamento financeiro, definir as suas prioridades, identificar e entender os seus hábitos de consumo, organizar a sua vida financeira e patrimonial, administrar imprevistos, consumir de forma contínua e consciente, não travar o consumo. Se quer aprender a fazer um orçamento pessoal ou familiar, basta que não perca a nossa próxima edição. Cuide da sua saúde financeira e até lá! Legenda Adriana Zanotto